Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício, eu sou motorista por aplicativo e hoje eu vou estar falando pra vocês como anda a demanda de passageiros aqui em Brasília, beleza? Mas antes de tudo, se você não é inscrito se inscreva no canal e clique aí no sininho que aí sempre que eu vou postar um vídeo novo vai estar aparecendo pra vocês, beleza? Bom galera, nesse final de ano tá sendo osso pra caramba no Natal e na véspera de Natal deu bom, deu 400 reais, consegui 470 reais mas depois disso galera, o máximo que eu tô conseguindo com a Uber é 170, 150 reais simplesmente os passageiros sumiram ou então tá tendo muito motorista na rua ontem tentei de madrugada, nada continuou o mesmo movimento que de dia até achei uma coisa muito estranha isso aí e não é só nas satélites ou só no plano piloto que em todo lugar aqui em Brasília tá parado, não tá tendo chamadas aí eu peguei... hoje de manhã, comecei 7 horas da manhã fiquei... cara, era uma corrida a cada 40 minutos era tuc, 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 tuc naquele sol, cara e esperando, esperando, esperando e não aparece passageiro, cara aí você fica tediado, você fala ah velho, eu vou pra casa e depois de madrugada eu continuo ontem eu fiz isso e continuo na mesma tudo parado, galera galera, eu acredito que o povo aí saiu de férias por quê? cara, antes você pegava muito passageiro indo trabalhar mas pegava também alguns indo pra recriação mas a maioria, cara é pessoa indo trabalhar e se essas pessoas ficam de férias aí saem daqui de Brasília é certeza aí que vai diminuir os passageiros e, cara, sempre final de ano muita gente aí às vezes não trabalha da Uber e fala ah, eu vou trabalhar só no final do ano e aí vai trabalhar de motorista Uber no final do ano então imagina diminui os passageiros e aumenta os motoristas é mais ou menos isso que tá acontecendo então por isso que você fica aí 40 minutos 30 minutos pra ser bipado bom, essa é a minha explicação lógica aí de um ano inteiro aí pra falar pra vocês beleza? bom, galera meu celular Moto G5 eu tive que vender porque simplesmente o GPS dele tava dando problema direto então assim eu tive que vender ele e eu comprei um Galaxy J5 Prime ele tá com a tela meio estilhaçada aí, ó mas funciona que nem uma beleza o GPS dele não trava no Waze, cara ele funciona tranquilo ó, cara o Moto G5 meu tava tendo muito problema é um celular novo não é um celular velho, né porque foi lançado cara, faz quanto tempo que eu tenho ele? seis meses e começou a dar esses probleminhas, cara aí, cara eu tava perdendo muita corrida tipo, você abriu o Waze assim, aí ele fechava do nada caramba aí você pegava ia lá forçava a parada do aplicativo depois abria de novo aí ele funcionava só que aí ele ficava aquela bolinha recalculando, recalculando recalculando, recalculando infinitamente aí eu falei cacete será que a internet minha aí eu peguei peguei um chip da Vivo e testei pra ver porque eu uso o da Tim, né aí o da Vivo simplesmente não funcionava também aí eu falei uai então não é problema no aplicativo da Waze não é problema no chip né no chip nem na internet então o que que é é o celular cara aí eu fui botar nesse Samsung aqui cara funcionou perfeitamente e o bom que eu paguei 200 reais nele então foi bem barato por causa do vidro dele que quebrou mas funcionar funciona tranquilo o tote a biometria funciona tudo certinho então assim mais pra frente eu vou estar lá em São Paulo né semana que vem eu já vou pra São Paulo aí vamos ver quanto que vai dar pra trocar aqui em Brasília ficou 150 pra trocar essa parte de vidro aqui da frente agora lá em São Paulo deve ficar uns 80, 90 reais então vou fazer isso aí lá então vou esperar um pouquinho pra fazer lá mas cara o celularzinho é bom pra caramba não trava não esquenta eu achei tipo totalmente diferente aí do Moto G5 eu não sei assim eu acredito que a Motorola é um problema é um problema que eles tem no sistema do GPS porque eu já tive o Moto G4 já tive o Moto G2 e eles duraram mais ou menos um ano um ano e meio depois já veio esses probleminha de GPS não foi por causa de memória porque eu só uso esse celular só pra trabalhar só pra isso então vocês olham aqui só tem um aplicativo da Uber né da 99 Waze e Whatsapp cara tá meio embaçado mas dá pra ver ó aí ó teu telefone Waze Uber e Whatsapp e é o 99 só isso galera eu não deixo mais nada pro celular não travar e mesmo assim não funciona o GPS entendeu aí fica difícil mas agora esse aqui é filezinho ele é mais velho tem esse negócio da tela mas tá rodando que nem uma beleza é bom galera é semana que vem eu vou pra São Paulo mas antes disso eu vou continuar rodando aqui em Brasília é no ano novo eu vou gravar pra vocês eu vou vou trabalhar aí antes da virada acho que eu vou até passar da virada no carro e depois aí eu vou vou trabalhar aí mais ou menos até umas 4, 5 horas da manhã e vou ver o tanto que eu consigo fazer eu acredito aí que dá pra fazer um bom dinheiro um top dinheiro aí na véspera não na véspera não nesse período aí de ano novo é no Natal eu não trabalhei todo Natal eu trabalhei somente até as acho que foi até as 10 horas 11 horas até as 10 não acho que foi é foi até umas 9 horas mais ou menos e aí eu falei ah não vou passar com a minha família beleza passei com a minha família agora o ano novo todo mundo foi viajar todo mundo ah vou pra Bahia vou pra não sei o que e vazou entendeu não ficou aqui então eu vou pegar e vou trabalhar aí pra ver quanto que eu consigo tirar aí nesse ano novo beleza bom galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou dê um like se você não é inscrito se inscreva no canal ah e mais uma coisa se você não faz parte do grupo do WhatsApp clica aí no link que vai direcionar você pra ele que lá a gente tira todas as dúvidas pra você que faz parte aí faz tempo que você é motorista Uber ou pra você que é recém aí que quer começar na Uber e tal entra lá no grupo que a gente tira todas as dúvidas beleza então é isso aí valeu falou oh